Música Olá galera, eu sou o Wesley e hoje eu quero falar um pouco sobre dignidade, sobre o que a gente está buscando em Jesus Sabe, em Marcos 5 fala sobre uma mulher que ela tinha um fluxo de sangue Fluxo de sangue naquela época era uma doença muito, muito, muito preconceituosa Se você estava com fluxo, você não podia ficar perto de ninguém, não podia se aproximar de ninguém O que a gente tem que pensar é que essa mulher não estava no seu melhor porte físico Talvez ela estava anêmica, totalmente debilitada Então a gente não pode pensar em uma mulher correndo na multidão A gente tem que pensar em alguém que está se rastejando e que todos têm preconceito Se a gente pensar que o cego Batimeu mandaram ele calar a boca, imagina o que a multidão fez então com essa mulher Mas essa mulher não estava buscando uma cura, ela estava buscando uma dignidade E o método para alcançar a dignidade seria a cura Tanto que ela não para Jesus, ela não chama a atenção de Jesus Ela fala, o que eu preciso está em um toque Só que Jesus está na casa de Jairo e ele é uma das principais da sinagoga Jesus para tudo e ele diz, alguém me tocou Até aquele momento a mulher não era ninguém E a primeira coisa que Jesus cura nela não é o fluxo de sangue, mas é a identidade Você se tornou alguém Essa mulher não estava atrás de uma cura apenas, ela estava atrás de dignidade Ela queria retornar, ser alguém Tanto que se fosse apenas uma cura, Jesus diria Alguém me tocou porque de mim saiu um milagre, uma cura Mas ele fala, alguém me tocou porque de mim saiu virtude Sabe, eu não sei se vale a pena dizer isso, mas essa mulher era ninguém Agora essa mulher é alguém que consegue tirar virtude do próprio Jesus Quando você pensar em Jesus, não pense que o que você tem afeta a ele Mas pense que se você apenas tocar ele, tudo que ele tem pode afetar quem você é